Vamos lá? Esse é o melhor choripão que você viu na vida. Primeiro você comece tirando a pelinha da linguiça. Tempere a gosto e misture. São 400 gramas de linguiça, hein? Após, você vai forrar com plástico e pegar metade e fazer uma espécie de caminha e rechear com queijo. A outra metade, você vai forrar em cima, fazendo uma espécie de linguiça recheada. Aí você vai cobrir com plástico filme e levar na geladeira por até 20 minutos. Deixe lá. Enquanto isso, a gente vai forrar o tabuleiro aí. Mas se você botar na grelha, não precisa de forrar. Tire da geladeira, coloque e leve ao forno. Aproximadamente 20 minutos. Retire e aplique o barbecue, gente. Esse é o segredo. Fica uma delícia. Vire e repita o mesmo do lado e leve ao forno novamente por mais 10 a 15 minutinhos. Fica sensacional. Enquanto isso, a gente vai para o nosso pão. A gente faz uma torrada de com manteiga ali na frigideira e coloque o nosso molho chimichurri. Você pode botar o vinagrete também. Retire do forno, coloque na torrada e corte. E agora é só aproveitar essa delícia. Ficou sensacional. E aí? Vocês vão querer fazer aí também. Tenho certeza. Estão servidos? Estão servidos?